Oi gente, aqui é a Dani do blog atriné.com.br E vocês devem ter visto aquele vídeo onde o Tauã Raymond ficou mascando durante 15 minutos um delicioso private Pois então, entrei na brincadeira e de cara a instituição que eu escolhi já vai ganhar mil reais Mais o valor dos lances Vamos lá então O objeto, um leilão, é esse de chiclete Mas caso Um leilão, um leilão, um leilão Um leilão, um leilão, um leilão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.